Oi, tudo bom? Aqui está tudo ótimo. Saluda a Celina, canta e encanta a Latinoamérica. E vivo aqui no Brasil há oito anos. E minha vida artística aqui no Brasil ha sido maravilhosa. Mas vou contar um pouquinho do meu país, El Salvador. Ele fica na América Central, perto do país de Guatemala, Honduras, Nicaragua. Fica em um país muito pequenininho, El Salvador. A comida típica de lá são as pupusas. Há uma música, uma canção de um artista muito famoso lá, que se chama... A canção fala assim... A mim me gostam as pupusas, com curtido e salsa de tomate. De la República de El Salvador, para o Brasil! Eu já tinha viajado por o mundo, fazendo shows no meu país e em outros países, fazendo a alegria do povo. E aí Deus mandou uma pessoa especial na minha vida, que é o meu esposo. Então, eu vim para o Brasil, larguei tudo lá. Mas eu não sabia o que Deus tinha preparado para mim aqui no Brasil, que era muita alegria, muita música. O primeiro show que eu fiz aqui no Brasil foi na comunidade boliviana. Foi uma das primeiras pessoas que abriram as portas para eu fazer um show. que foi na Praça Cantuta, tinha mais de 2 mil pessoas, muito mais, eu acho que era mais. E assim fui abriendo as portas para a comunidade colombiana, para os peruanos. Já fiz muita fiesta para amigos peruanos, né? A comunidade peruana. Geralmente, tinha uma reunião na igreja, na Senhora da Paz, que fica perto do Parque Dom Pedro. Lá nessa igreja, na época, vamos falar, o ano passado, antes de que acontecesse tudo isso da pandemia, as reuniões sempre aconteciam lá, as comunidades, todas se reuniam lá, na comunidade latino-americana. E aí eu fui me abriendo as portas, né? O povo ficou gostando do meu show. E agora eu tenho uma variedade de... Eu tenho uma variedade de repertório musical muito amplio, porque antes eu não cantava a salsa. Porque os colombianos gostam de salsa. E aí E aí E aí E continuamos com a música. 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 E continuamos. E continuamos com a música. 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 E continuamos. 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 Obrigado. E continuamos. E continuamos. a música. E continuamos. E continuamos. participar. e. 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 E reconhecimento como mulher imigrante destacada. Neste ano, tivemos uma menção, um certificado, eles morreram como mulher imigrante destacada aqui em São Paulo. Também já ganhei prêmios do Jornal do Brás, que em vida, Milton, que em vida, agora ele já passou a melhor vida. Deu para mim troféu diamante, enfim, muitos prêmios aqui em São Paulo. Uma mulher imigrante é muito difícil, os imigrantes, estou falando geral, é muito difícil estar em um país quando não é nosso país e falar outra língua. É mais difícil a oportunidade, mas para mim é uma experiência maravilhosa convivir com todos os amigos brasileiros. Recentemente, também eu fui secretária de Cultura da primeira Assembleia de Salvadoreños aqui em São Paulo do Brasil, mas já não estou, né? E este ano eu viajei, fiz uma gira artística para El Salvador por um mês, justamente eu vim nos 16 de março, nos 13 de março que eu vim, né? Viajei para El Salvador para fazer uma gira artística e aproveitei para ver a minha mãe, meu pai, minha avó, minhas parentes, né? Eu vou me despedir, né? Falando para vocês, muito obrigada pela oportunidade, desfrutem meu show. Podem procurar-me nas redes sociais como Celina Canta e Encanta Latinoamérica, Celina Castro ou Celina Castro de El Salvador, ou dá um Google para vocês se informarem sobre Celina Castro Canta e Encanta. Aí ele vai! Celina Canta e Encanta, Latinoamérica! Amiga do Céu, eu vou e me largou, não vou me seguir e as fotos da gente apagou. Amiga do Céu, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, ai que raiva que eu estou. Amiga do Céu, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, eu quero irédito. Dia, 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 dança, mostra que tá bem demais Vai charme um som e que ele vem atrás Quanto mais cê som, mais saudade cê faz Som e que ele vem atrás Amiga do céu, meu boy me largou Parou de seguir e as fotos da gente apagou Amiga do céu, meu clima acabou Nem quero sair, ai que raiva que eu tô Você que entende o assunto, você que já soubeu muito Me diz o que fazer, ele vai ter Som, som, som e que ele vem atrás E a minha ofendida, só preguiça bem demais Vai charme um som e que ele vem atrás Quando mais cê som, mais saudade cê faz Som e que ele vem atrás Você que entende o assunto, você que já soubeu muito Me diz o que fazer Som, som, som e que ele vem atrás E a minha ofendida, só preguiça bem demais Vai charme um som e que ele vem atrás Quando mais cê som, mais saudade cê faz Sou e que ele vem atrás Sou e que ele vem atrás Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.